Mente por represa diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que dia menos dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia do piado Que dizia que o sertão ia alagado O sertão vai vir a mar, tá no coração Vendo que algum dia o mar também vire o sertão Vai vir a mar, tá no coração Vendo que algum dia o mar também vire o sertão Carlos, fecha aqui a porta A minha voz tá Cada cachoeira ou da bola vai subir Vai ter barragem no sol tudo sobradinho O povo vai-se embora com o mergulho de se afundar O sertão vai vir a mar, tá no coração Vendo que algum dia o mar também vire o sertão Vai vir a mar, tá no coração Vendo que algum dia o mar também vire o sertão Não, 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 não E aí, gente, acho que já podemos começar, né? Então, hoje, com essa homenagem, que de alguma forma, não custa nada a gente relembrar os objetivos desse projeto, que de alguma forma nasceu a partir de algumas conversas de dois cientistas sociais. Um sou eu, o outro é Guilherme. O Guilherme esteve na live de avaliação do projeto. A gente definiu que o projeto realmente está no rumo certo. É uma possibilidade de alcançarmos o objetivo que é de visibilizar algumas histórias de pessoas e personalidades da cidade de Sobradinho que ainda não foram homenageadas da forma correta. E hoje, contando a história, ou as histórias, de seu comecino e Dona Maria Silva, da família Anjos, os filhos aqui e as filhas, todos presentes. E eles escolheram Almeida, que está um pouquinho distante, vai estar o nome aí Renata, mas é porque ele teve um probleminha com o celular dele. Mas aí a gente vai dividir em três partes. Almeida, você primeiro se apresenta, e apresenta aí, conta um pouco só, crê nessa família, e aí a gente já passa para a parte mais importante, que é falar dos seus pais, tá bom? Se apresente. Ok. Bom, eu sou Almeida, né? O segundo de nove filhos. Tem um irmão mais velho, que eu não sei, não estou vendo ele, acho que ele não está presente, que é João Del. E os outros, está todo mundo aí, junto com o pai e mãe. Aqui na sala comigo tem meus filhos, tem minha esposa, tem minha sobrinha, e estão acompanhando através da TV. Bom, meu pai e minha mãe, chegaram em Sobre... Vamos começar a falar sobre eles? Pode sim. Chegaram em Sobre... Em 1976, né? São retirantes da margem de São Francisco, devido à construção da barragem de Sobradinho. E foi um momento difícil, como foi para a maioria das famílias. E, quando chegaram, já tinham nove filhos. Meu pai optou para ele para o Sobradinho porque a questão da educação dos filhos era mais fácil, e a chance levava as pessoas para as agrovilhas. em Buja Azul da Lapa, em Brejos, e o município de Santo Sé, né? Porque, realmente, a origem nossa é de Santo Sé. Sobradinho, nessa época, era distrito de Juazeiro. E, quando meu pai chegou, não tinha casa. o terreno que ele conseguiu era uma lagoa. É esse terreno onde a gente mora até hoje, mas, na época, era uma lagoa. Foi totalmente aterrada para construir a casa. Foi uma casa de Taipa, né? E aí... Não tinha luz e nem água. Fica nada. Como o Sobradinho, não tinha nem nisso. A Vila São Joaquim era caiduro, porque, devido ao movimento da cidade, era muito grande e muito violenta. Então, como morria gente todos os dias, ficou o atelido caiduro na cidade de Sobradinho. Meu pai vivia do quê? Quando chegou aí, ele vivia ainda da roça, onde ele nasceu. Ele tinha roça e vivia dessa roça ainda. Mas, com a inundação da roça, ele precisou se reinventar. E aí ele começou vendendo peixe, depois fez um carrinho, adquiriu um carrinho de vender guloseimas, com bombom, chocolate, essas coisas. Ele vendia nas portas do circo, do cinema. Tinha um cine tropical, um cine esperança. E ele vendia nessas portas. E, onde tinha movimento, lá estava ele. Depois de um certo tempo, ele passou a viver da pesca, somente da pesca. E, por um bom período, tinha um companheiro dele, seu Hélio, que pescavam junto. E, depois, ele passou a comprar o pescado de outros pescadores. E aí, nesse momento, acho que uma melhorada. Ele comprou um carrinho e começou a transportar, mas nunca foi muito fácil. sempre tinha um ponto difícil, tinha a época do defeso. E o meu pai se virava como podia. Vendia frutas, comprava e vendia sucata aí na região. Eu e o meu irmão mais velho, já cuidando da casa, minha mãe começou a andar com ele também. Saíam os dois. E, para a gente estudar, não é fácil, nove filhos, tudo bem que não tinha nessa época os nove na escola, mas ele tinha que manter os nove filhos. E os que estudavam, minha mãe fazia o milagre da multiplicação. Um lápis dividia para dois, o livro daquele que já tinha passado de ano, servia para o próximo. tinha uma família aí que era a família do seu patriota, que nos dava um suporte também muito importante e muito bom. E o fardamento, muitas vezes, minha mãe descosturava e invertia o lado do pano para a roupa parecer nova, para a gente não ir para a escola, todo mundo desarrumado. Então, minha mãe é uma pessoa que fez sempre a parceira ideal para o meu pai. Os dois juntos aí, naquela batalha, naquela... E, enfim, em 1984, eu e meu irmão mais velho terminamos o ensino fundamental, precisávamos de um ensino médio e Sobradinho não tinha. Então, eu me damos para o Salvador. Essa foi a mudança mais radical. E foram três anos entre ivas e vindas. Acabou que eu fiquei por aqui, eu e o mais velho, e minha mãe e meu pai rogaram em 1987. E aqui também, em Salvador, a economia de meu pai, a parte financeira era como aí. Ele vendia peixe, ele vendia frutas, ele... Meu pai sempre foi a correria, né? Davia de tudo para conseguir manter a família, não me deixar faltar nada, como realmente... Como uma família humilde, de origem pobre, mas a gente nunca passou grandes necessidades. Aí, em casa, em Sobradinho, sempre tinha mais alguém. Além dos nove, tinha primo, sublime do meu pai e da minha mãe, sempre tinha alguém a mais que precisava estudar e a família não morava em Sobradinho e ficava aí em casa, né? Então, com a volta deles em 87, eles entraram com os movimentos populares da igreja, minha mãe sempre foi muito religiosa e minha mãe foi participar da... Ela vai esclarecer que é pastoral da juventude, alguma coisa assim, combate a fome e a pobreza. E daí, minha mãe foi estudar que minha mãe... Eu não falei, mas minha mãe era analfabeta quando chegou em Sobradinho, Quem fazia... A irmã dela morava no Salvador e a gente fazia as cartas para ela se comunicar com a irmã. Eu admiro muito minha mãe, eu tenho a devoção por ela, porque... desculpa, porque é uma história de vida admirável, entendeu? Meu pai é um... desculpa, mas minha mãe... Mas minha mãe... tem que ser uma situação... Hoje a gente ainda vive isso em algumas famílias, da mulher ter que se desdobrar em casa e ainda ter que dar uma força fora. E naquela época ainda tinha um preconceito muito grande com isso, entendeu? Então, minha mãe, por ser analfabeta, dependia de muita coisa para a gente... para ela se comunicar com a família e para resolver os problemas dela do dia a dia. E esse suporte quem passou a dar foi eu e meu irmão mais velho quando a gente começou. Foi alfabetizado, né? Agora, você imagina uma pessoa analfabeta e ela ajudava a gente a fazer os bebês, tudo. É a sabedoria popular, o jeito dela, a maneira dela. e meu pai, ele também não estudou muito, mas meu pai é uma pessoa muito inteligente, entendeu? Ele escreve e lê muito bem. Eu sempre me espelhei nele, eu sempre corri atrás para ter um pouco do QI que meu pai tem, porque o pouco que ele estudou serve muito e deu a ele a orientação e a sabedoria de que a educação era mais importante do que escolher uma agrovila onde ele pudesse ter uma roça naquele momento. Foi assim que ele acabou vindo com a sobradinha, com a família, depois fez essa mudança radical com a pessoa ribeirinha, eu vim para Salvador vender peixe na rua, de rua em rua, não é fácil, entendeu? Tem todo um contexto de preconceito. Se fosse no meu caso, eu vou dizer que eu teria até dificuldade de gritar olha o peixe na rua. Meu pai fazia isso com alegria, nunca nos deixou parecer que a vida dele era difícil. meu pai é uma pessoa muito alegre, muito extrovertida e mesmo nos momentos de dificuldade ele sempre soube passar para a gente a tranquilidade, a gente imaginava que aquilo estava fácil e a felicidade dele era aquela. Quando a gente fica adulto, a gente sabe, a gente acaba entendendo que aquilo era pela família, era porque ele precisava fazer aquele trabalho e manter a família, né? Almeida? Até hoje. Oi? Até hoje. Geralmente, você saiu contando a história de seu pai e de sua mãe de uma forma belíssima, até um pouco emocionada, mas aí, geralmente, a gente chega em um momento e a gente pede para fazer uma retrospectiva e te apresentar alguns aspectos que às vezes a gente deixa de falar. Você trouxe a partir do momento que seu pai e sua mãe veio para a cidade de Sobradinho, mas antes eles moravam aonde, como era, você tem essa informação? É, eu tenho. Inclusive, como eu sou o segundo filho, eu vivi um pouco lá em Bossa Roca, de Centro Cé, que em Bossa Roca era um distrito, uma localidade do município de Centro Cé, e lá meu pai era agricultor. Todo agricultor naquela região pescava, entendeu? E meu pai, ele tinha um barco, era... Eu, na verdade, não sei responder se o barco era dele ou se era de alguém da família, mas ele usava esse barco para ir a casa nova, transportar ribeirinhas para fazer feira, fazer campos, ia para o engenho, doutor Adolfiana, me lembra de meu pai, a tradução do Rio, ainda cheguei a acompanhar ele, buscar mel de cana, ele negociava, tinha uma... um ímã de cana, onde ele vendia caldo de cana, na beira, na margem da estrada, que ligava a Juazeiro a Centro Cé. eu acho que ele vai falar melhor dessa parte, porque como eu era estudante Sobradinho há sete anos, a minha lembrança dessa parte da vida dele é vago. Agora, meu pai sempre foi um empreendedor, ele sempre tinha na vida dele, apesar de ser ele tinha alguma coisa onde ele negociava, ou fosse com ametista, já foi garimpeiro, então ele sempre negociava com alguma coisa. Minha mãe, ela é de origem de agricultor, na família de minha mãe eram agricultores, tinha os tios, eram caçadores, naquela época não era como hoje, tinha mais fartura, tinha veado, tinha tatu, ou seja, para quem morava na região antes da barragem, tinha uma certa fartura de alimentos, porém, sempre foi uma região carente na parte de educação. Eu cheguei a estudar numa escola, vamos dizer assim, o que fosse hoje uma escola agrícola, acho que uns quatro, cinco quilômetros de casa, e a professora Zita, que acho que era a primeira do meu pai, ainda me acolhia como alguém da família para que eu pudesse frequentar a escola, da alimentação, depois da aula para me botar para casa com fome, se eu era muito pequeno, se precisasse dormir, ele me botava para dormir, o meu primeiro contato com a escola foi esse, eu e o João mais velho, e meu pai, a história dele, nessa região, eu posso estar falando assim, coisas que, não com muita clareza, porque eu era muito jovem, mas eu sei que, quando ele falar para vocês, ele vai citar muito bem essa questão da sobrevida de garimpeiro, lá no garimpo da minha vida, da cabeluda, desses lugares aí, ele vai falar disso, porque ele, como a gente já teve uma vida muito intensa já na porta, de Sobradinho para cá, eu não tenho muita clareza sobre esse assunto para falar, ele e minha mãe vão falar muito bem da vida deles antes de ir para Sobradinho, porque eu era muito jovem ainda, eu posso dizer para todos que se trata de duas pessoas de grande valia, independente de ser meu pai e minha mãe, são pessoas de muito valor. mas como foi essa mudança de Bossa Oroca para a cidade, assim, o impacto maior na vida de vocês e principalmente deles? Olha, a mudança para a cidade, porque onde a gente morava, Bossa Oroca não era uma cidade, o contato que tinha com a cidade era uma vez em uma semana, no caso de meu pai que ia sempre à cidade, minha mãe era de vez em quando, não tinha assim um tempo. Então, você passar, sair da roça e morar na cidade e viver daquilo que a cidade oferece é um impacto grande. Essa foi a diferença principal, né? Mas, mas, acho que não chegou a ser um ponto negativo. Lógico, como toda mudança, teve aquele início sofrido e tal, mas talvez se não existisse a Barragem de Sobradinho, a oportunidade que deixou, que, assim, naquele momento deixou de ser uma oportunidade de meu pai viver da roça e tal e ser feliz ali, foi transformada em oportunidade para todos os outros filhos e sobrinhos e pessoas da família e de outras famílias também que passaram por isso. É um impacto grande na mudança de você morar na roça e passar a viver na cidade. Mas, e no início a gente sofreu porque meu pai nunca teve emprego de Sobradinho, não foi empregado da Chesp, não teve emprego de carteira assinada e o sustento que ele tirava da roça foi cessado pelas águas do lago de Sobradinho. Então, naquele momento, foi um impacto muito grande, mas ele não deixou de se abatir e continuou na lida, na parte da pescaria, que era uma coisa que ele já sabia fazer, estava acostumado, e também na parte de empreendedorismo, de comprar e vender o que pintasse na frente dele. E foi assim que ele superou essa fase, essa transformação. Eu não falei, minha mãe chegou a costurar de ganho, porque ela era uma pessoa que sempre foi desenrolada também com as coisas domésticas, então ela fazia costura, alguém aparecia com a roupa para fazer e tal, ela costurava cortava, pegava aquele desenho de revista, aquele molde, botava em cima do pano, cortava e chegou a costurar também. Então, na mudança de Sobradinho, de Boçoroca, de 107 para Sobradinho, e nós fomos de carona porque a Chess não dava o transporte, e meu pai, inclusive, nem estava em Boçoroca quando nós mudamos. Eu não sei explicar direito o que aconteceu, que meu pai estava em Sobradinho arrumando a casa e tal, a casa nem estava pronta, nós chegamos. Se não me engano, foi pelo início das aulas ou alguma coisa assim. Ele vai, na hora aí, minha mãe, mas eles vão dizer o que foi. Eu sei que nós chegamos e a casa nem pronta estava ainda, né? Ele teve todo esse trabalho para aterrar o terreno e tudo, e fazer uma casa de taipa, e aí, quando nós chegamos, não tinha nada, era uma casa sem água, sem luz e panela vazia, mas, como ele tinha a rocinha lá, ainda a água não tinha ainda usado a roça, ainda conseguiu alimento até que ele fizesse essa transformação de começar a negociar em Sobradinho e tal. Assim, essa foi uma grande mudança de você não ter chegar com a sua família no caráter com seis filhos, quando foi para o Sobradinho, e você receber sua esposa com seus seis filhos e não ter nem a casa pronta. Um impacto grande, mas tudo foi superado e hoje, às vezes, a gente está até risada, né? Pronto. Você estava falando em relação à geração da sua mãe que quando ela aprendeu a ler e escrever, nessa superação aí, o que você destacou alguns aspectos? Você poderia repetir esses aspectos que acho que são importantes de serem ressaltados? Acho que a participação dela nas pastorais, nas associações, provavelmente, pelo pouco que eu conheço. Isso, isso. Minha mãe minha mãe, quando ela passou a sonhar, a ter a vontade de ver todo mundo com a família, com a vida resolvida, ela não pensou só nos filhos dela. Ela pensou nos filhos das amigas, nos filhos dos irmãos, nos sobrinhos. E na nossa família, o sobrinho do meu pai é sobrinho da minha mãe. Então, ela começou a pensar como em tudo. E na época que ela voltou para Sobradinho, em Sobradinho, a região, era o fator desnutrição, mortalidade infantil, incomodava com muita gente. E ela, com esse movimento da igreja, que foi a igreja que deu um suporte muito grande, minha mãe começou com a sabedoria popular, inclusive com a gente, ela chegou com remédio de verme, acho que a gente nunca comprou remédio de verme na farmácia quando criança. Era minha mãe que fazia lá um doce, aquele doce e resolvia o problema. A verme ninguém tinha. E desnutrição, jamais, entendeu? E eu acho que com isso, começou isso que ela usou na gente para o resto do chapéu de pai, para o restante da comunidade. Então, ela se tornou uma referência por essa sabedoria que ela tinha, que ela tem, entendeu? E aí, a igreja também orientou muita coisa, aquela questão da multimistura. Eu sei que o resultado dessa participação dela nesse movimento chegou a ela se transformar com eventos de saúde. Foi essa oportunidade de ser a gente de saúde foi porque ela estudou. Se ela não tivesse estudado, se ela não tivesse concluído o segundo grau, mesmo com toda a sabedoria, essa oportunidade não teria sido. Entendeu? Então, minha mãe, você vê, depois de 60 anos, ela foi contratar a tirabilitação. Porque ela tinha uma decisão aqui, mesmo que eu não vá fazer lazer com o carro, mas se eu for não, eu quero ter a minha cadeira, não quero ter a minha habilitação. Então, assim, são os fundos que ela foi realizando depois de resolver o problema dos filhos. E minha mãe sempre teve a vontade de resolver as coisas sem ser desreal. aliás, minha mãe sem ser desreal, sem ser desreal, aproveitou a situação inferior de alguém, entendeu? E isso fez com que eles adquirissem grande respeito na comunidade. Meu pai é uma pessoa muito respeitada, minha mãe não fica atrás, entendeu? São pessoas que, onde chegam, pode ser, aí, a gente fala de meu pai aí em Sobradinho, mas se você um dia tivesse a oportunidade de conhecer meu pai, aqui, de ver meu pai andando aqui em Salvador, você ia ver que aqui também ele fez história. Se você soubesse tanto que pessoas aqui que todo dia quando me veem perguntam como é que está Dona Maria, a gente vê que quando eles passaram a sementinha que eles deixaram germinou e frutificou, entendeu? E muitas vezes aqui a gente liga para minha mãe para ela mandar um remédio aí ou alguma coisa assim, entendeu? Agora, de qualquer maneira, toda a sabedoria dela se transformou em uma oportunidade devido ao estudo, devido a ela não ter ah, já criei meus filhos, não vou mais estudar, não, ela foi estudar, mesmo com os filhos filha para a escola, ela também, e ela estudou, se formou, conseguiu o trabalho dela, hoje ela tem, além da aposentadoria, porque foi devido à associação agrícola, que ela sempre participou desse movimento, ela trabalha ainda e é uma pessoa que não só eu, mas todos que a conhecem a respeito pela história de vida dela. E meu pai também é uma pessoa que você vê que hoje você está falando dela na sua live, da minha família, porque é um casal que está junto sempre, entendeu? eu digo sempre o seguinte, a gente, às vezes, precisa dizer para alguém eu te amo, para que a pessoa saiba que você ama, meu pai e minha mãe é diferente, a gente olha para eles, sabe que eles são um casal, que eles se amam, que eles estão juntos, independente de qualquer coisa, entendeu? às vezes eu chego aí e vejo eles naquela discussão que toda a família tem, e eu fico dando risada, e às vezes elas dizem assim, ah, você está apoiando seu pai, eu não estou apoiando ninguém, eu só estou me divertindo, porque eu sei que isso aí é para sempre, entendeu? Essa história deles aí, para quem acredita em reencarnação, não acaba aqui, não, entendeu? Isso vai ser levado ainda para outras reencarnações. Muito bom, Almeida, só que na hora de colocá-los para falar, eles estão saindo, deixa eu ver aqui, ah, está certo, então vou fazer o seguinte, já que você já destacou boa parte da história deles, eu vou dar a palavra para que cada um possa complementar o que você já contou até agora. A ideia é essa, para que a história, que ela venha de forma completa, então os filhos, de alguma forma, aprendem sobre a história dos pais para poder contar, e já fica para uma geração, essas histórias, e agora, na live, fica também registrado para os netos, netos e toda a geração, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, para que Dona Maria Silva, depois, eles complementem tudo que você falou até agora, e aí a gente pode no final até abrir para que os filhos também que quiserem falar alguma coisa, desejar ou dar um recado, a gente abre também para que não escrava. Eu vou fechar o microfone aqui para que o telefone e eles abertos, tá bom? Ok. Ok. Vou comentar algumas coisas que a Almeida colocou, é, reforçar a participação da minha mãe nos movimentos sociais, minha mãe foi uma das diretoras da associação que mantinha a escola família agrícola. Minha mãe não se preocupou só em ela estudar e buscar o conhecimento, ela também quis estender isso para outras famílias e minha mãe foi presidente da associação que mantinha a escola família agrícola, onde o Paulinho foi estudar no Jato Santana e eu fui um dos participantes para registrar a escola família agrícola de Sobradinho. Minha mãe fez isso junto com Dona Elisinda, agora esqueci o nome da outra pessoa, Luiz Araújo, né? Exatamente. Então, ela se preocupou com isso também, né? E a grande preocupação dela era, não só dela e meu pai, era o estudo dos filhos, a formação dos filhos. Olha, eu lembro que uma vez eu pulei o muro da escola do Siris, meus 15, 16 anos, começando a namorar e encontrei meu pai, quando eu pulei o muro eu encontrei meu pai, ele passou por mim, não disse nada, não falou um ar. No outro dia me chamou para a roça, eu fui com ele para a roça nas Malvinas, nos Ip-Centosé e ele me deu uma enxada para capinar, a primeira vez que eu fui capinar na minha vida e quando ele terminou, mesmo que eu que ele capinava rápido até hoje ele faz isso maravilhamente e terminou assim e ele virou para mim assim aí, você vai pular o muro da escola ou vai estudar? Digo, se eu ouvi eu ouvi, mas ia fazer o que? Era tipo lá do muro e não, pai, eu vou estudar então vamos para cá para voltar para a escola era dessa forma entendeu? Então, é um orgulho grande falar do meu pai da minha mãe eu tento transmitir isso para minha filha veja o ensinamento do seu avô da sua avó que é importantíssimo só completando essa questão da preocupação com a formação educacional Perfeito, filha Dona Maria Silva a senhora quer começar quer complementar a fala dos meninos aí Posso, né? Eles já falaram tudo porque mãe não tem segredo para filho como eu sempre digo aos filhos filho não tem segredo para mim o motivo da vida familiar é a sinceridade a honestidade e muita fé em Deus a gente sendo temente a Deus buscando os bons pensamentos não pensando só em si e assim a gente educa a família e consegue viver eu mais o Gomercino temos 53 anos de casado e eu nós temos dificuldade temos sim mas eu costumo dizer para minhas filhas na vida a gente colhe as qualidades e os defeitos vai jogando fora e se a gente misturar as coisas não dá certo eu era uma pessoa que não tinha estudo mas quando meus filhos já estavam grandinhos que já sabiam ler e escrever eu também comecei a aprender um pouco com eles e quando foi em 1991 eu participei do teste de seleção de agente comunitário no meio do formado eu só sabia apenas ler escrever muito pouco e passei em primeiro lugar no teste de seleção aonde ainda hoje eu trabalho e eu já participava da pastoral da criança fiz um curso de técnico de enfermagem pela igreja porque eu caminhava muito para a roça encontrava muita gente doente às vezes até mulher para ganhar neném e eu aprendi muita experiência e isso eu fiz partilhei com a comunidade e ainda hoje partilho amo o que faço e em 1900 em 2002 eu terminei o segundo grau de magistério tive o prazer de encerrar o magistério no nosso país eu concluindo o meu segundo grau e assim é a minha luta a minha vida até hoje para meus netos e meus bisnetos que já temos e vamos levar na vida até o dia que Deus quiser se eu comecindo os meninos esqueceram alguma coisa aí de falar não Cleito boa tarde não eles não falaram tudo tudo certo mas na paralela não sabe porque tem muita coisa aí que eles não tem conhecimento daquelas dificuldades que a gente entra e sai lá com muita dificuldade eu nem vou falar muito nessa questão eles já falaram só quero complementar assim dizendo que faltam só aquelas coisas que ele fala no paralelo e ficou aquela coisa que a gente não passou que é aquelas dificuldades aquelas coisas que a gente não vai entrar muito em detalhe porque senão vai sofrer duas vezes mas isso é coisa que já passou graças a Deus hoje fomos vitoriosos graças a Deus e isso que eles falaram é a verdade pura eu enfrentei uma vida muito difícil encontrei eu encontrava a tal da discriminação a tal da essa coisa que existe até hoje que tinha uma campanha contra a discriminação mas isso eu nunca liguei pra isso nunca eu me lembro que uma vez lá em Salvador eu levava um peixe e foi pegar um gelo pra colocar no peixe eu levava o peixe daqui e os meninos estavam estudando lá e eu levo o peixe daqui pra vender lá e lá fui pegar um peixe quando eu cheguei lá peguei duas três barras de gelo de 20 quilos botei no saco de estopa botei nas costas e saí com aqueles 60 quilos pra botar no ônibus pra levar lá pro bairro onde a gente morava e aí quando veio o ônibus o cara olhou assim pra mim e eu vi quando ele jogou o volante numa água que tinha na beira da praia me cobriu de água aquela água salgada a água entrou na boca chegando assim tipo amingado e naquele momento diante daquela situação eu lembrei que Jesus Cristo tinha passado por aquilo veja bem quanto é a força de Deus né eu lembrei que Jesus Cristo tinha passado por aquilo ele foi parar o ônibus lá na frente e eu fui daqui pra lá com aquele saco cheguei lá jogou o saco no chão e disse companheiro você jogou a lagoa o carro dentro da lagoa pra me molhar aí ele disse aí ele deu uma risadona mole né eu digo olha peça a Deus você jogou água a mim e eu trabalhando peça a Deus que um dia você eu não sei onde eu achei aquilo rapaz peça a Deus que um dia o cara não vai jogar essa água em você procurando trabalho rapaz e o cara morava no nosso bairro e eu não sabia ele morava no nosso bairro e eu não sabia depois o cara não se encandeou mesmo a empresa botou o rapaz lá fora sem direito a nada eu não sei qual o motivo e não foi por isso não foi outro negócio lá e um dia ele passou lamentando lá e meu sogro quando viu eu contei o conto com você hoje então a vida tem essas coisas nessas passagens mas eu nunca me encandeei com nada eu toda a vida levei a vida em brincadeira eu brinco com polícia brinco com o padre brinco com qualquer pessoa e a vida é gostosa por isso você tem que fazer quebrar as esquinas da barreira pra você não não meter o pico do sapato você passa direto e aí quando você vai em busca de uma coisa você consegue e isso o que a gente queria que era deixar os filhos da gente aprender a saber o que é a vida eles hoje são pessoas que têm uma vida humilde mas é uma vida independente graças a Deus e assim por diante a vida é gostosa a vida é gostosa a história é muito longa mas eu não vou lhe contar porque já estou velho não posso ficar contando as vezes não porque eu me emociono mas dona Maria se a senhora quiser deixar uma mensagem para os netos os filhos e as filhas pode aproveitar aí vai ficar aqui gravado e registrado aí para a vida para a eternidade é a mensagem que eu quero dizer para eles para os netos para os bisnetos para meus filhos meus filhos sabem como eu criei eu era severa era carinhosa mas era severa não gostava da mentira isso podia dar o maior prejuízo do mundo mas se não mentisse eu não dava palmada agora se mentisse eu batia naquele tempo a gente tinha outra maneira diferente não me arrependo como criei meus filhos são honestos são homens de direito são pessoas de bem e assim estão criando os seus filhos mas com tudo isso a gente tem que ter amor fé e sabedoria para partilhar não lembrar só de si a gente não prepara o filho só para a gente e sim prepara o filho para o mundo eu costumo dizer assim não se cria o mundo para os filhos se cria o filho para o mundo quando o Paulinho com 13 anos disse assim mamãe eu quero estudar em Riacho de Santana na escola agrícola ele já tinha terminado a oitava série aqui tinha que ir para o segundo grano o Gomesino chorava que nem um doido eu disse a ele assim Gomesino se nós morrer hoje eles não vão ficar sem pai sem mãe pois meu filho vai estudar aí ele foi estudar em Riacho de Santana era de menor eu ia para Juazeiro para o Juizado e tirava o documento para ele passar um ano lá e quando comprar passagem em feira para chegar até Riacho de Santana quando na volta ele fazer o mesmo processo com aquela documentação que eu mais o pai preparava então eu quero dizer para eles e para a sociedade eu hoje vejo assim que os filhos não sabem fazer nada mas minhas filhas só não sabem costurar roupa que é o que eu sei também muito mas sabem cozinhar sabem respeitar as pessoas e eu quero dizer para eles que não se sinto orgulhoso pela mãe que eles teve que eles têm e que ela tem orgulho dos nove tesouros que eu tenho o grupo dos nove tesouros quando eu quero brigar quando eu quero dar carinho só eles sabem e também tem o grupo dos tesouros da vovó que são os meus netos esperem Deus logo logo fazer o grupo dos bernetos então quero dizer para ele agradecer a Deus por tudo por toda a sabedoria que Deus me deu pela saúde que eu tive que tenho ainda mesmo o povo que já tem 72 anos e me sinto assim muito feliz pela vida e pelo que eu partilhei quero partilhar com toda a comunidade ainda enquanto eu vive a escola agrícola eu fui para a Alemanha e gravei uma mensagem na Alemanha da escola agrícola e me sinto orgulhosa daquela escola ainda hoje funcionar porque eu disse lá que tudo que eu fiz pelaquela escola era para eu ver os filhos de todos os agricultores estudando e até hoje ela ainda funciona e os filhos dos agricultores de Brejo de Fora de Cabeluda de Centro C estuda na escola de Casa Nova então é um orgulho para quem botou os filhos para cavar o alicerce porque aquela escola foi construída com a comunidade trabalhando de mutilhão e eu ensinei meus filhos a partilhar o amor o carinho com a comunidade por isso eu agradeço a Deus e agradeço meus filhos que são obedientes carinhosos e agradeço por tudo e também agradeço ao meu esposo que eu também sou uma mulher assim muito geniosa quando eu quero fazer uma coisa não obedeça marido uma coisa no bom sentido sabe eu sempre digo uma palavra para minhas filhas mulher mulher tem que ser assim não respeita o marido se respeite porque ela está respeitando ele e não olhe para os defeitos olhe para as qualidades e assim a vida continua porque se você olhar para os defeitos do vizinho da vizinha do filho você não vai se entender do marido então eu só vejo as qualidades os defeitos eu não sei se tem é essa a minha mensagem que eu deixo para meus filhos e para muitas mães de família que estiver me ouvindo amor fé e coragem eu ouvi uma mensagem agora há poucos dias que disse assim o homem mandou a mulher chamar os três para almoçar aí chegou lá e ele disse mas só pode ir um aí o outro disse eu sou a fé eu sou o amor e eu sou a caridade aí a filha disse não minha mãe chama o amor aí ela chamou o amor quando chamou o amor foi todos os três aí ela disse não eu só chamei o amor ele disse não se você tivesse chamada a fé só ia a fé mas como você chamou o amor o amor é fé é caridade é tudo na vida então quando você se ama consegue amar o próximo e todos à sua volta eu na minha terra lá onde eu morei eu não tenho inimigo graças a Deus eu saí com muita saudade e aqui também nessa rua que eu moro há 45 anos graças a Deus eu não tenho inimigo meus vizinhos são todos bons porque eu não vejo o defeito deles só a qualidade e assim quero ser até o dia que Deus me chamar e muito obrigada essa é a minha mensagem se eu comecei quer deixar a mensagem aí quando eu era menino minha avó sempre eu fui criado muito bem minha avó meus tios eles gostavam muito de mim e minha avó dizia meu filho quando você crescer que for casar procurou uma mulher que tenha temor a Deus e naquela época eu não sabia o que quer dizer isso era uma coisa de brincadeira mas a sorte e Deus aquilo ela fez que casava aquilo como se fosse uma prece e Deus ouviu e eu quando eu me casei eu casei com a Maria Silva graças a Deus eu acho que eu acertei porque eu acho não eu acertei porque a Maria Silva tem uma qualidade só que entende ela é eu mesmo e a gente briga com seu gato mas também nunca dormi com raiva do outro e graças a Deus a gente conduziu a nossa família enquanto eu tenho uma satisfação muito grande em ter feito o que eu fiz e é junto com ela e amigos né claro e a gente fez a nossa parte e hoje meus filhos entendem isso eles entendem graças a Deus eles entendem isso você vê que você pode observar que meus filhos eles são muito carinhosos com a gente eles reconhecem aquilo que a gente fez eles reconhecem de ponto a ponto o nosso sofrimento o paralelo e as 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 rotas que teve na vida e eu quero dizer o seguinte que cada um a vida eu dei um tiro hoje com 106 anos vai completar e quando a gente vive uns tempos nesse nesse planeta terra a gente tem que dar um certo tempo de antes sempre continuar dando exemplo aos jovens e que os jovens procurem ver como a vida o que é que a vida é a vida não é não é difícil e também não é fácil agora a gente tem que procurar equilibrar eu falo muito aos jovens por aí eu digo procuro se equilibrar porque a vida não é difícil não desde quando você procure contribuir com a situação da vida e porque eu não encontrei eu encontrei dificuldade mas mesmo instante essa dificuldade que eu encontrei eu servi de diversão você vê eu tenho hoje quase 100 anos tenho uma roça ali pra mim eu vou pra roça é mesmo que eu tá é mesmo que eu tá num time de futebol no dia que eu chego em casa chego todo de vestido eu inventei de plantar coco porque em macaxeira eu achava que era um serviço muito pesado aí fui plantar coco o que que aconteceu esperei 4 anos olhando os pés de coco e zelando agora o coco tá começando a botar eu tô me maldizendo porque é pesado demais aí tu vai carregar o coco né cada caixa de coco com 20 e tantos cocos sem botar veneno sem botar nenhum defensivo Cleito a natureza tem uma resposta quando a gente acredita nela você vê minha rocinha ali uma hora vem que a gente vai lá pra você tomar água de coco e ver como é a natureza então eu tenho uma satisfação muito grande de fazer o que eu faço eu não tenho não tenho inveja de ninguém eu acho que as pessoas tem que ter uma vida boa como eu tenho porque eu tenho uma vida boa eu tenho uma vida boa graças a Deus né e filei daquele que tiver a vida que eu tenho o seu dinheirão no bolso mas que tem uma vida que eu tenho porque tem muita gente que as vezes tem um dinheirão e não tem uma vida ele vai agetando a gente vê isso nós estamos passando agora por uma dificuldade muito grande no mundo e as pessoas que tem muito dinheiro estão passando é só um agonizante estão passando uma vida difícil quando eles ficam lá em cima de uma janela de um apartamento olhando pra baixo e desejando ser aqueles mendigos que tá que tá na terra pulando um copinho de cachaça na mão não é brincadeira isso não é brincadeira então a gente tem que ter um equilíbrio em cima dessa coisa observar essa coisa o dinheiro é bom é claro você não consegue trabalhar pra fazer o dinheirinho mas a vida quando ela é gostosa você tem que temperar o dia a dia da sua vida temperar pra poder você viver uma vida gostosa que o dinheiro é e não é mais não é tudo então eu tenho uma coisa a dizer eu casei certo tinha uma mulher batalha eu até fiz aí uma mensagem que os meninos mandaram que eu fizer se ela morresse se ela morresse primeiro do que eu ia sofrer muito né porque eu sou burro aí não tem e burro não tem capim pra ele ele vai terminar fica não a vida é isso gente eu que todos ouçam essa coisa e vejam que a vida ela é gostosa vamos nos apegar com Deus todo mundo eu acho que o respeito às pessoas vale a pena isso pedir a orientação às pessoas eu tenho essa idade quase 100 anos mas eu gosto do conselho eu gosto muito do conselho se uma pessoa me chama um conselho não importa a idade pra me dar o conselho não importa a idade eu quero o conselho né eu quero mais um conselho e como convite por que o conselho e o convite porque o convite eu não sei de onde vem o conselho quando vem eu não sei a pessoa não dá conselho pra mal ele só dá um conselho e a gente nunca passa o tempo de viver bem pode estar na idade que tiver né e assim por diante eu acho a vida é isso Cleito eu ainda posso falar uma coisa pode sim a live é da senhora eu queria lembrar também as irmãs quando comecei a participar da escola de formação pastoral em 89 e também participei do movimento de mulher e depois fundamos a Ormos através da irmã Angélica da irmã Reginal da irmã Vilma padre Eduardo aqui em casa comecei a botar as meninas pra fazer dar uma banquinha de escolinha comunitária a Silvandira foi professora ainda tem muita foto dela professorinha menina de 10 anos ajudando os meninos daqui da rua na escola depois fundamos a Ormos tenho muito orgulho que é onde ele tem a terra pra plantar os coco porque ajudei muitas mulheres a gente fez uma associação junto com as mulheres do Salão Vida Nova e muitas mulheres conseguiram receber seus benefícios através dessa associação que é a organização das mulheres marginalizadas de Sobradinho ela é uma associação que está em dias toda ok a gente paga nossos impostos federal com o governo federal e todas as mulheres que são socia quase todas já estão aposentadas mas ainda tem seus lotezinhos umas não aguentam mais trabalhar que nem eu mas tem o marido pra trabalhar queria assim homenagear a igreja a irmã por essa participação que eu aprendi consegui cadastrar minha irmã pra mim foi um orgulho muito grande que ela morava longe tinha uma terrinha foi preciso vender eu disse não nós vamos ser sócios e consegui batalhar com toda minha família e as outras mães isso pra mim é uma benção dada por Deus saber partilhar com os outros creio eu vou concluir agora eu vou concluir cheio de muito trabalho pra vocês eu devo muito a comunidade sobradinho pela maneira da convivência eu devo muito isso eu não preciso as pessoas dar as coisas a gente mas a convivência o seu pai o Chiquinho aqueles mais velhos que já foram eu sinto saudade mesmo eu vejo essa gente como que fosse uma família a gente naquele tempo que iniciou naquele tempo o sobradinho tava início e a gente via as pessoas sempre convivemos convivemos bem e até hoje hoje eu encontro pessoas por aí se eu comecinho meu filho não tá me conhecendo o rapaz infelizmente não só filho pulando o rapaz aí a gente chega pra perto com gosto isso é coisa boa né as as freiras que tiveram aqui os padres que nós somos da religião católica eu devo muito às pessoas que faziam a igreja católica o padre Jaime o padre o padre Eduardo aquele velhinho que esteve há pouco tempo ele era uma pessoa muito ligada assim a gente todos os padres as freiras a irmã Jéca foi uma bala-osso aquela mulher foi uma uma guerreira aqui dentro eu devo demais aquela criatura com a madre Reginaldo e enfim as pessoas que tinham um bom senso tinha aquela coisa de incentivar a gente em cima daquilo que a gente fazia eu sempre trabalhei com alternativa privada uma coisa que eu era uma alternativa nossa mas eu nunca trabalhei em prefeitura para ter um assim cargo em prefeitura nunca tive isso nunca fui na prefeitura procurar emprego porque eu sabia que eu não ia encontrar e aí enfim mas graças a Deus eu estou muito bem estou muito bem gosto muito do povo de Sobradinho de cima do maior ao mais pequeno eu gosto de todo mundo não tenho o que dizer do povo de Sobradinho nunca fui ofendido por ninguém então para mim isso é uma glória né se eu comecei eu acho que somos nós que temos que agradecer o senhor falou em algo que a gente vem ressaltando sempre que é esse sentimento de comunidade que no passado era bem mais forte e que eu acredito que tenha nos ajudado a superar tantas dificuldades e aí eu vou pedir ajuda a Silvandira ou a Simônica aí para passar o celular para que cada filho possa deixar mensagem ou agradecer ou seja ficar à vontade aí vou abrir o microfone de vocês a turma está grande ali ó ele abriu de lá não vocês precisam abrir aí está fechado eu estou sem acesso aí abriu agora abriu pode falar não falar aqui bom estamos nós as meninas reunidas junto com o Jorge acompanha de Juan e a Tatiana e o que a gente quer dizer é o que tem de ser família anjos a história já foi bem contada achei muito bem relatada pelo Meda mãe e pai também citaram todos os históricos que a gente gostaria de citar e graças a Deus o que a gente tem a dizer é que a gente tem orgulho realmente de fazer parte dessa família e essa família também ter feito parte como ainda faz parte da história do Sobradinho um abraço a todos obrigado pela honra de participar dessa live eu quero dizer a todos vocês que estou orgulhoso de participar dessa família e ser um membro dessa família muito orgulho dos irmãos do meu pai e minha mãe muito obrigado eu queria agradecer a toda a família por ter me recebido também e eu participar hoje dessa família maravilhosa um abraço né o senhor comercindo e dona Maria muita felicidade nesse momento de ter feito parte dessa live agradecer também a você viu Cleiton pela ideia inovadora que tem trazido não só a história da nossa família atona como as as famílias que fizeram também parte da história de Sobradinho que a gente já viu aí o seu trabalho muito bom uma história assim necessária uma ideia que é louvável e que até então fica escondida né as pessoas ficam anônimas e na verdade os verdadeiros autores da história de uma cidade não faz parte do executivo não faz parte só do legislativo e sim são pessoas de família normais como a gente família que chegou aqui meio que sofrida mas que superou tudo hoje está todo mundo bem graças a Deus apesar das histórias um pouco sofridas mas sempre alegre nossa família assim como as demais a sua e outras a família Pacheco e outras famílias a família Araújo que chegaram aqui também de fora praticamente na mesma época que a gente que fez a história aqui de Sobradinho a família Nunes a qual também eu fiz parte a Paulinha a gente acabou se entrelaçando casando com membros dessa família e essas famílias então fazem hoje Sobradinho um seu que é apesar de que a gente gostaria que estivesse melhor mas vamos lá né o filho quer falar alguma coisa lembrando agradecendo também que Sobradinho a cidade de Sobradinho seja mais humana com as pessoas que contribuíram e muito para o surgimento dela meu pai fez campanha para a emancipação da cidade o sim e o não né que a cidade os poderes executivos ativam abrace mais essas pessoas seja uma cidade mais humana mais acolhedora um abraço meu querido parabéns Almeida Almeida você quer finalizar aí a live com algo uma mensagem mais sua aí você está distante inclusive pronto eu estou distante mas eu faço parte da família Anjos e da família Sobradinho eu quero contar uma história que eu achei que mais fosse contar e ela não contou é rápido não vai tomar muito tempo é com relação a educação dos jovens hoje né hoje você tem um filho e a mãe tem dificuldade de educar porque ela não pode punir vamos dizer assim né depois se a mãe dá uma palmada no filho é punição e eu lembro de mãe quando a gente errava né mãe nunca punia a gente ela dava um presente ela dava um mimo você fazia uma coisa errada aí ela dizia assim a sua batata está assando então a gente errava para ganhar uma batata né e no dia de entregar essa batata passada era uma festa era o samba do crioulo doido e eu posso dizer a você o seguinte eu comi muita batata minha amiga principalmente de mãe mas para quem se preocupa com a formação dos filhos e hoje não dá uma palmadinha nem né que a lei não permite eu vou dizer uma coisa para você cada batata que ela me deu multiplicou o amor que eu sinto por ela e por pai o pai ele não era muito de dar batata para a mãe ele passava batata para a mãe quando ela dizia assim ah o medo fez isso hoje aí ele dizia se não der uma batata a ele por quê né e na parede tinha uma palmatória pendurada era para comemorar aniversário todo dia todo dia tinha bolo errou o bolo né então hoje a gente não pode dar uma palmadinha no filho mas eu quero dizer a vocês o seguinte quem quiser ter uma família sólida tem que construir em cima de uma base sólida entendeu eu hoje eu sei que eu não sou um educador tão bom quanto o pai quanto o mãe mas meus filhos estão ao meu redor isso é fruto do que eu trouxe deles de pai e de mãe de Marcinda e de Maria Silva né é eu me emociono quando eu falo da história de mãe porque mãe ela sofreu muito e a gente sentia que estava mais tempo junto dela a minha família aqui filho sobrinho o filho caçula tá aqui ó entendeu então como eu tava dizendo quem quer ter uma família sólida constrói em cima de uma base sólida a gente no futuro dá risada das palmadas mas o amor se multiplica devido às palmadas que a gente leva na infância porque a gente tem dois caminhos ou os pais nos educam nos orientam e dão algum ensinamento na maneira deles porque claro que eu não tô defendendo aquilo que ninguém vai bater em seus filhos mas uma palmada do pai ou da mãe não vai matar ninguém minha mãe sempre dizia o seguinte pede galinha não mata tudo entendeu então o importante é o que hoje eu tô colhendo aqui esses frutos aqui vem da educação que eu tive aí com pai com mãe e até hoje eu faço tudo pra minha mulher não fazer uma queixa pra mãe se não eu vou ser vou tomar um puxão com a orelha e minha sogra é minha tia né eu me apanho duas vezes mas o que eu quero dizer Cleito muito obrigado por essa homenagem entendeu parabéns pelo seu trabalho como o filho bem disse o poder público precisa reconhecer porque como a nossa família tem outras famílias que também fizeram e fazem parte da história e da construção de Sobradinho e a luta continua entendeu meu sonho é voltar a morar na região e eu quero morar em Sobradinho eu não sei se o dia vai ser possível mas quem sabe né e a gente quando sai fora a gente cria raízes e eu criei raízes fora mas eu tenho o sonho de voltar pra região e eu te agradeço por essa homenagem pra minha família né e dizer que a família Anjos ela tem vários sobrenomes tem como as minhas disseram família Nunes família Silva né família Fleschmann tem muitos sobrenomes Souza então quando a gente fala na família Anjos principalmente Sobradinho é porque nós somos anjos de verdade entendeu agora tem muitas outras famílias que estão interlaçadas na nossa e que estão muito bem-vindas e que agregam valor à nossa família muito obrigado a todos e um abraço Bom Almeida eu que agradeço a forma a forma brilhante que você contou essa história tá a ideia é essa como o filho bem ressaltou é visibilizar e como Silene também falou visibilizar algumas histórias que ficaram perdidas e que agora a gente está dando o valor devido são pessoas que realmente alicerçaram a cidade no tempo que não tinha praticamente nada realmente era um vazio era só um matagal e esses guerreiros seu pai e sua mãe estão no meio desses guerreiros que protagonizaram a história da cidade que nós recebemos de presente então assim eu que agradeço na realidade é uma missão fazer esse registro eu espero dar conta cada hora a cada live que a gente faz aparece aparecem novos personagens pra gente dar conta mas enfim enquanto Deus der força e saúde a gente vai continuar fazendo esse trabalho e tentando registrar e construir esse tecido social então eu agradeço a você suas irmãs seus irmãos sua mãe e seu pai por terem parado um tempo e contado essa história aí pra gente um abraço eu vou fechar lá agradecer a todos que participaram aí que comentaram que deixaram suas mensagens e até a próxima na segunda-feira nós estaremos contando a história aqui provavelmente de seu Otávio pai de Janduí de Jandemilson foi um dos protagonistas também e posteriormente outras histórias tentando trazer a história de Zé Finha do sindicato de Luiz Araújo e outros e outros personagens que são importantes também pra gente visibilizar tá um abraço e uma boa noite a todos tchau 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 tchau